e fala pessoal amigos e seguidores da Brunelli veículos antigos hoje eu vou apresentar para vocês esse Gol Special ano 1999 99 carrinho aí que marcou época a versãozinha mais básica que saiu do Gol carro muito usado em firmas etc cheguei a ver carro desse já que 500 600 mil quilômetros rodados o carro era um tratorzinho e esse daqui um sobrevivente absolutamente impecável totalmente original de fábrica com apenas 12 mil quilômetros 12 mil 872 quilômetros como de praxe sem detalhes olha o interior do carro pessoal estado dos bancos o carro absolutamente impecável a mecânica mecanica totalmente revisada interior sem detalhes interior e exterior as entradas de porta soleiras sem detalhes sem uso mecânica totalmente revisada quatro pneus zero quilômetros trocados por tempo o carro cheira novo e aqui no porta-malas o step sem uso cheira novo 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 e absolutamente tudo vw né pessoal tudo lacrado tudo no seu devido lugar manual chave cópia e os faróis e os faróis também arteb vw todos originais e os para-choques sem raspados todos os todos de fábrica mostrar o cofre do motor e absolutamente tudo impecável até look até correia ainda original vw nem um detalhe e nenhum risco nem uma massa do nada doente Que saiu de fábrica Um carro para colecionadores Já Lembrando que Para disponibilidade, valor E mais fotos A gente pede para acessar o nosso site Brunelli Veículosantigos.com.br Acessem lá pessoal Confiram Fotos detalhadas dessa joinha aqui Valeu Fala pessoal Amigos e seguidores da Brunelli Veículosantigos Hoje eu vou apresentar para vocês Esse Chevrolet Opala Diplomata 1987 Belíssima cor e configuração Essa cor Chama-se dourado Real Pessoal lembrando que esse carro não é Restaurado Pintura do teto ainda original O carro é Impecável Absolutamente Tudo Logado GM Olha O que é Liso Isso aqui pessoal Diplomata Do jeito Que a gente gosta Diplomata Frisos Vidros Sem detalhes Tudo original Do carro Nada trocado Reparado Detalhe premiado em Águas de Lindóia 2018 Parte traseira Ele é um Diplomata 6 cilindros 4.1 Álcool Original Automático Lanternas traseiras GM Originais CBE Os emblemas Originais também Mostrar o carro Bem Nos detalhes Aqui para vocês Dando Um destaque Para O alinhamento Pintura Sem detalhes Realmente 4 pneus Pirelli P400 Zero Kilômetro Olha ali pessoal Que é novo Esse carro A saia Dianteira Não tem Amassado Nada O bigodinho Original Os faróis Dianteiros CBE Piscas Também Extremamente Liso Alinhado O carro Não tem Detalhes Lembrando Que não É restaurado Tá pessoal Isso Conta Muito Né Para quem Realmente Entende Que as Entradas De portas Ainda com A marca Da borracha Original Adesivo Não é Reprodução Adesivo Original Original Os cintos Originais Datado Pessoal Olha esse Interior Lembrando Que isso daqui Não é mancha Tá pessoal Isso aqui Aquele banco Que você Passa a mão Ele muda De cor Olha o que é novo Isso aqui Detalhes Os bancos Cheinho Nada Gasto Aqui Os comandos De vidro Elétrico O console Com o câmbio Manopla Original Sem desgastes O painel Impecável O motorradio Albatroz Original Vamos Entrar Aqui Olha O funcionamento Do carro Seis cilindros A álcool O motorradio Funcionando Com antena Elétrica O painel Do carro É impecavelmente Zero Tudo De fábrica Tudo Funcionando Os luzinhos Olha o teto Do carro Pessoal Olha aqui Espelinho Com a luz Também Funcionando Impecável Rolante Sem desgaste Com desgaste Natural O carro Possui 121 mil Kilômetros Ele é Segundo dono Possui Manual do Profetário Original Aqui Com a capinha Original Também Tudo Certinho Como tem Que ser Vamos mostrar O funcionamento Do motor Para vocês E o porta Malas Que é Elétrico Olha as Entradas De porta Pessoal Olha as Laterais De porta Do carro Os alto Falantes Todos GM Originais Ainda Olha isso Não tem Um Desgaste Nada Nada Mostrar o Funcionamento Do Seizão Motor Quietinho Etiquetas Originais Reservatórios Todos Originais A manta De corta Todas Originais Pintura Pintura Tampa Ainda De fábrica Ponteamento Inteiro Aqui Totalmente Original Sempre Um Destaque Para Pintura Do Capu Desses Opalas Filtro De óleo Acedel Que Também Não dá Para Ver Aqui Um Pouco Resfriado Mas Vamos Lá Pessoal Olha a Interna Do Porta Malas Do Carro Tudo De Fábrica Olha o Funcionamento Do carro Pelo Escapamento Isso é Vapor Tá Pessoal Detalhe Para O Estepe Sem Uso P44 Sem Uso Mesmo Os Alto Falantes Datados Originais De 4 De 86 É Novo Etiqueta Adesivo Original Ainda Também Os Alto Falantes Aqui Tudo GM Entradas Porta Porta Pessoal Bem difícil De aparecer Um carro Íntegro Como Esse Viu T Ai Ex Ai Obrigado.